Gostaria de agradecer, carinho, respeito, a compreensão, a ter que ficar adorando prazer um pouquinho. E o que falar dessas duas i-arroz hoje? Dorfona de Uxagliã, faz parte há 15 anos pela Doné Guilma Diençã, hoje eu tô dando sequência às obrigações dela, pagando seus três anos, pra quem não sabe, minha cunhada. Precisou dar uma viagem, ficou afastada do tempo, pra pensar, pra amadurecer um pouco, mas hoje tá de volta, tomando a sua obrigação de três anos. Dorfona de Uxagliã, raspada há sete anos, também pela minha mãe, e hoje eu dando sequência à obrigação dela. Às vezes as pessoas perguntam por que elas estão chorando, porque elas estão sinceras, porque elas estão tristes? Não. É como se fosse um filme que passa na cabeça de cada uma delas. A gente sabe, pra quem tem zelador, que veio desencarnar, a gente sabe que é difícil, muito difícil, a gente depois, da cabeça a uma outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa seja do mesmo axé, seja da mesma casa, a gente sabe o quanto é difícil, né? Mas elas estão aí. Estão aí, graças a Deus, graças ao meu pai Uxagliã, graças à minha mãe Onira, foi tudo perfeito, foi tudo lindo, não faltou nada, 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 deixando bem claro que elas não estão raspadas, porque elas foram feitas no meu axé. Então, não tem o porquê raspar. Ah, mas poderia ter raspado, né? Porque agora, não. Elas estão dentro do meu axé, então não havia necessidade. Ah, mas você poderia ter dado o teu nome? Não. A vida não é assim. A mulher não é assim, a gente faz o que a gente quer. A gente faz com a vontade do Oxagliã, entendeu? Se elas tivessem passado durante esse tempo, numa outra casa, tivessem sido raspadas, tomando uma obrigação até mesmo numa outra casa, aí sim, elas estariam voltando para a minha casa e aí eu iria raspadas. Mas não. Elas tiveram o tempo delas, elas tiveram a necessidade e o próprio Orixá dá esse tempo para cada um. O que somos nós para julgar? Quem nunca pensou em dar um tempo? Quem nunca pensou em se afastar um pouco, para pensar um pouco sobre realmente o que é a religião? Então, hoje, chegou o tempo. Eu dou fone de Chagliã e eu dou fone de Onira. Como eu tenho certeza, que em breve chegará o tempo de outros. Então, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito pelas minhas filhas, pela cabeça. Hoje a gente está louvando a cabeça. Duas cabeças que são super tranquilas. A cabeça de Oxagliã e a cabeça de Yansã são muito tranquilas. Então, hoje, nós estamos louvando essas duas cabeças. Peço a vocês, vocês vibrem, que vocês fiquem à vontade. A casa não é minha, eu sempre deixo bem claro isso. A casa não é minha, a casa é de Yansã. Eu simplesmente estou dando sequência à casa de Yansã. Mas deixando sempre bem claro, a casa pertence à Yansã. Então, tudo o que eu faço, eu consulto Yansã. Ah, mas você não pode consultar seu santo? Posso, mas a casa não é dele. Eu estou aqui hoje. É diferente de ser minha e eu estar nela. Então, hoje, eu estou no Cueia-Chefro-Undegi, comandando o Cueia-Chefro-Undegi, como sacerdote do Cueia-Chefro-Undegi. Está aqui a minha irmã, minha irmã mais velha, com a Anastasia de Emanjá. Ela está presente aqui hoje. Bença, minha irmã. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Por tudo de bom. Isso. Agradecer. Peço a vocês pro outro. Que vocês fiquem à vontade. O que vocês precisarem, tem as meninas, tem os rapazes, o que precisar, só chamar. Minhas filhas, chegou o momento de vocês. A festa é de vocês. A festa do orixá é de vocês. Não tem o porquê chorar. Não tem o porquê ficarem nervosos. Não tem nada. Tudo tem seu tempo. Tudo tem tua hora. E chegou a hora de vocês. Que alguém abençoe cada um de vocês. Que meu pai, que meu pai, que meu pai, que meu pai abençoe, que minha mãe e o sãm protejam, ter caminhos abertos, ter saúde, paz, a cada um de vocês. Obrigado.